Divino Rufino, cadê o homem? Brabo, divinão, tava demorando a aparecer aqui na tela do balanço. Divineiras, tá lá na Polícia Civil, por quê? O pessoal tá investigando crimes de desmatamento lá na região da Araguaia. Boa tarde, Divino. Boa tarde, Branquinho, boa tarde a todos que estão ligados na Record. Branquinho, tem fazendeiro que quer aumentar a área de plantio, de lavoura, criação de gado e acaba crescendo o olho em área de preservação permanente. É área que você não pode mexer de jeito nenhum. Olha só, um fazendeiro lá em Nova Crixás, tava fazendo dreno, tava desmatando e colocando fogo também em área de preservação permanente. Vamos conversar com o doutor Luziano, da Delegacia do Meio Ambiente, que vai trazer mais detalhes pra gente. Doutor Luziano, muito boa tarde. Pra começar, explica pro pessoal o que é dreno. Esse fazendeiro tinha feito pelo menos 20 quilômetros de dreno ali na propriedade dele. Boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Veja bem, o dreno pega-se uma escavadeira e uma área de preservação permanente, brejosa. No caso aqui de veridas, e veridas é um oásis do cerrado. Tem lagos, lagoas, nascentes e faz esse dreno pra escoar a água, drenar a água. Ou seja, aquele ambiente seca. Consequentemente, o manancial, as nascentes, não se chega, portanto, água que alimenta o rio Araguaia. Isso compromete o maior tesouro que nós temos no estado de Goiás, um dos rios mais importantes do planeta, que é o rio Araguaia. Esse dreno manda a água direto, então, pro rio e junto vai toda a sujeira ali que foi aberta pra fazer o dreno com a escavadeira. É, o grave é que aquela área que é um reservatório natural, que é uma esponja que guarda a água, armazena, e só a natureza que libera. Ou vai pra evaporação, ou para infiltração, para alimentar aquífico, lençol freático, ou para alimentar o rio Araguaia. Secou, acaba. Então, o que nós estamos vendo? É o ser humano está anunciando verdadeiras tragédias em Goiás, no caso de secas. Claro que, vindo a chuva também, ali aquela água não vai armazenar, não vai se guardar, não tem mais. O reservatório destruiu, que são as veredas, então a água de chuva já chega e já vai embora. Ela não vai ficar ali mais, não vai ficar armazenada. Isso é que eu sempre falo assim, cuidado, gente, a questão ambiental é muito séria. Nós temos a natureza, é o maior símbolo de pureza, e o puro custa muito caro. Nós não podemos ter tantas agressões, tanta ganância, como você disse. E o único problema, o dreno não é o único problema dessa propriedade rural na Bacia do Araguaia. Um festival, na verdade, de crimes ambientais ali, delegado. É uma área muito grande, são 5 mil hectares de área. Nós já estimamos aí que 30% fora desmatado, isso aí nos últimos três anos. E quando se faz o desmático, já vem logo, coloca-se fogo. E aí uma sucessão de crimes, inclusive muitos cruéis. Quando você destrói aí uma fauna através de fogo, é grave demais. E ali, o berçário de peixes que é, as veridas, que são as lagoas naturais, os lagos, e esses peixes, o pirarucu, que é o peixe mais importante, o maior peixe de água doce que nós temos no planeta. E aqui nós somos ricos demais, tem muito peixe, os pirarucu e outras espécies, a anta, a onça, tudo nós vimos ali na região. Portanto, é um momento de muita reflexão. O que se tem hoje, e isso é certeza, nós temos uma fragilidade ambiental muito grande. Delegado, para finalizar rapidamente, cabe multa de quanto, hein, para crimes como esse que a gente está trazendo? Olha, na esfera administrativa, só do dreno, pode chegar a 10 milhões de multa, né, para cada hectare de desmatamento, 10 mil reais. E na esfera criminal, até 6 anos de reclusão. Delegado Luziano de Carvalho, da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Branquinho. Muito obrigado, Divino Rufino. Agradeço ao doutor Luziano, parabéns aí pela investigação. Obrigado. Obrigado.